E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai finalmente reagir ao álbum Glitter, tá? Da Mariah, que na verdade não é um álbum Mas eu abri a exceção porque vocês me pediram pra cacete esse trabalho dela E é um soundtrack de um filme dela, que eu nunca vi esse filme, gente Mas eu já tinha ouvido a história do álbum, né? Como acho que todo mundo usa meio que isso contra a Mariah, né? Porque o álbum foi lançado no dia do atentado do 11 de setembro Então o pessoal fala que, ah, o álbum é ruim, assim como o 11 de setembro, ele é um atentado na carreira da Mariah Gente, eu li todas as coisas mais absurdas e loucas sobre esse álbum possíveis Então o que eu vou fazer? Eu vou ouvir, tá bom? E eu vou ser honesto com vocês Se eu curtir, vocês vão olhar na minha cara e vocês vão ver que eu curtir If I don't Mas, é... vou ouvir, de qualquer forma Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês Muita gente me manda pedidos pra analisar a voz da Mariah Qualidade de belting, disso... Gente, eu não sou analista vocal Vou falar pela última vez, então não esperem que eu vá fazer análise vocal de ninguém Nem dela, nem da Celine, Britney, ninguém Entendeu? Eu não sou analista vocal Eu não tenho estudo pra isso Então eu não vou falar de voz aqui no canal, ok? Eu gosto de produção musical Eu conheço muito dessa parte E é essa parte que eu quero focar, beleza? Então vamos ouvir logo esse disquinho aí Pra gente descobrir, afinal de contas, o que é glitter, tá? E se você não é inscrito, já quero convidar você pra se inscrever aqui no canal E vir fazer parte da comunidade Vai ser muito bom ter você aqui, beleza? Gente, vai tá meio fora de ordem Porque eu achei uma playlist pra poder escutar Estranhamente, esse disco não está no Spotify, tá? Então, vou ouvir pelo YouTube mesmo Então a faixa número 1 Loverboy Remix Feat da Brett, Luda Cris Shawana 22 e Can You 22 e Can You Ok, vamos falar de Loverboy Remix, essa primeira aqui. O instrumental é um pouco confuso, gente, mas é aceitável, eu não achei nada demais. Mas o vocal da Mariah tá muito bom e a participação dos rappers já esperada que fosse ser dessa forma. Então, pra começar o CD, nada de surpreendente, nada de novo, nada que me deixou de queixo caído, tá? Uma faixa ok. O instrumental tem... é um tanto repetitivo, mas eu gostei das partes dos solos de guitarra e das transições súbitas. Eu achei que deu uma boa não datada no produto, então funcionou nesse aspecto aqui, tá? Então vamos agora pra faixa número 2, Lead the Way. Tá bonita essa voz aí. Ela tá cantando uma voz só, tá? Essa voz não tá duplicada. Ela tá com um reverb que deu uma enchida boa nela. Ficou muito bom. Vamos, Mariah, me dá voz. Vamos, Mariah, me dá voz. Foda. Vamos falar dessa música Lead the Way. Cara, essa balada seria uma balada perfeita, por exemplo, pro Rainbow. Sabe? Na hora que eu escutei ela, que eu comecei a prestar atenção nas instrumentações, por mais que seria uma balada, assim, que ela é bem característica, você vê ali dos anos 2000. Ainda um pouco noventista, mas já tá naquele comecinho dos anos 2000 ali, final de 98, 99, 2000. É bem visível como essa faixa é atual, né? A voz da Mariah tá perfeita, cara, perfeita. E é uma música simples, sabe? Como sempre, as high notes dela, absolutamente maravilhosas. Ai, gente, adorei essa daqui. Adorei. Essa daqui, nota 10. Então, agora vamos para If We, com o rapper Ja Rule e Nate Dog. Ja Rule, eu lembro da Vanessa, gente. Parece que a música é dele. E a Mariah só canta uma parte de todos os reprões, sabe? A faixa aqui não foi uma faixa que me surpreendeu muito, tá? Ela tem uma vibe gostosa. Ela tem uma composição, assim, de elementos bem simples, né? Ela tem muita participação dos rappers. A Mariah, assim, eu senti que ela cantou bem menos do que nas outras duas, né? Mas, ok, por enquanto, tá? Vamos para a próxima faixa aí. Didn't mean to turn you on. Garota. Não queria te excitar, Mariah. Caralho, que controls, hein? Parece faixa do outro control da Janet. Adorei. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. We love it. Que lindo! Cara, eu amei essa música. Essa aqui é a nota 11. Foi a melhor música até agora das que eu escutei aqui, viu? Gente, essa música é muito maravilhosa. Tipo, ela é influenciada totalmente pelos anos 80, 70, 80. Tá? Quando eu falo que parece música do Control, da Janet, se vocês não conhecem o álbum Control, da Janet Jackson, ouçam. É muito bom. Não é uma diva vocal, mas tem músicas incríveis. E falo pra vocês, lembrou e é muito bom. Essa aqui é maravilhosa. Então vamos pra próxima. Don't stop fucking for... Funkin for Jamaica. Featuring Mystical. Adorei o pianinho. Olha esse piano, cara. O tipo de vocal. Gente, é muito boa. Ai meu Deus, eu amei essa música aqui. Ai, eu amei. Gente, não é Charmobil do jeito que vocês estão falando. Que povo chato. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Fazendo um apanhato ao outro vídeo que eu fiz relacionado à Mariah. É... O pessoal tava falando assim, ah, porque ela fez uma harmonização de whistos e blá 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 blá. Aí teve outra pessoa lá que falou que ela tem nódulos nas cordas vocais, blá 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 blá. Cara, isso aqui é um whistow bom. Aquele whistow lá tá feio, gente. Desculpa. É a minha opinião pelo que eu escutei. Eu não achei legal aquele whistow. Ficou feio quando você compara com isso, cara. Sabe? E eu penso assim, se a Mariah sabe que o whistow danifica as cordas vocais dela, dá nódulo nas cordas vocais... Cara, pra que que ela insiste em ficar fazendo, então? Sabe? Aí fica aquele lá feito em estúdio que eu não acho que ficou bonito na música. Olha isso aqui como que ficou legal. Olha isso como ficou bonito, gente. Sabe? É... 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 Enfim, é... Nota 10 pra essa música aqui. Muito boa, muito boa mesmo. Vamos para All My Life. Olha esse sintetizador. Por isso que eu achei um pouco confuso, é. Mas na hora que ela começa a cantar, você esquece tudo. Ok. Essa música aqui, eu achei ela nota 8, tá? É... O que eu tô percebendo aqui no glitter, é que houve uma super mudança de estilo, né? E caricatura musical, tá? Essa música aqui mostra exatamente uma super caricatura. Entende? É... Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, porque... Não é Mariah naturalmente. Isso aqui é uma coisa que ela estava... Indo num som, né? Que é muito diferente do que a gente já imagina dela. Mas é bom, gente. É bom, tá? Não é isso tudo que o pessoal fica enchendo o sal. Continuando. Reflections. Care enough. Yes! Vamos me dar voz. Eu quero voz. Eu quero essência. Eu quero qualidade vocal. Reflections of your love have come to with us. Olha que linda, cara. Que voz. Eu quero... Eu quero... Eu quero dar uma nota 8 pra ela. Teve algumas coisas nela que eu achei muito maravilhosas. Além da voz da Mariah, a produção do instrumental. Eu curti pra caramba, gente. Curti. Mas eu dou nota 8 porque no geral que eu ouvi até agora, é uma fraca no que as outras acima dela vieram me apresentando, tá? Então vamos continuar. Last night a DJ saved my life. Com featuring do Busta Rhymes, Fabulous e DJ Klu. A bem farofa. Próximo. Oh Sobre essa música aqui No começo ela tava legal Depois eu achei que ela ficou maçante Tá? É uma composição pop bem genérica essa daqui, viu gente? Não foi uma música que eu fiquei babando Tá? Próxima One, two, feet, Eric Benet Oh Olha esses, olha os synths Oh Ok Essa música aqui, ela também é bem genérica Mas eu achei ela mais gostosa do que a outra, tá gente? Genérico por genérico Essa daqui eu achei mais satisfatória de escutar Agora vamos para Never Too Far Você gosta da Mariah, né, Bibi? Toda vez que eu venho ouvir ela fica assistindo aqui do lado quietinha Isso é sinal que ela gosta, né? Essa é muito boa Essa daqui, cara, eu achei sensacional Muito boa mesmo Eu gostei muito O instrumental é uma balada clássica, né? A gente já percebe pelo tipo de produção Mas ela tá tão linda no vocal Ela tá cantando tão perfeita Olha, Mariah Nota 10 Para a penúltima faixa do soundtrack Twister Eu não fui muito fã não, gente Eu achei essa música aqui bem intro Sabe? Uma introdução Um finale, sabe? Uma coisa assim Pra realmente acabar Então vamos ouvir agora a versão original de Loverboy É igual, gente Só que outras participações O começo da música é diferente Ai, pelo de gato A melhor parte da música é na hora que ela solta os whistos No final Muito bom Bom, chegamos à conclusão Do nosso reação referente ao álbum Glitter O que, afinal de contas, eu senti escutando esse álbum Soundtrack É uma Mariah bem anos 80 No geral das faixas Eu gostei de Basicamente 50% do álbum Outra parte, outros 50% eu não Sabe? Mas enfim, levando num conceito geral A Mariah tá realmente indo pra cima de um Ela tá sendo uma personagem Além disso, você nota que As músicas Elas são bem, assim Fixadas em uma determinada época Que elas se passam Então Eu acredito que seja a temática do filme, né? Eu dei uma olhada em algumas imagens Do clipe de Loverboy E eu achei super Gente, a Vanessa Camarga é muito fã da Mariah Porque tem um clipe dela Que parece muito com Loverboy Eu só esqueci o nome Mas é aquele que ela vai performar na Abby E eles colocam o clipe pra passar Enquanto ela começa a cantar E tá passando ainda o carro acelerando Enfim É isso, gente Não tem muita coisa a adicionar dele, não Eu vou focar realmente em ouvir os discos Porque eu acho que os discos apresentam mais pra mim a Mariah Do que um trabalho desse aqui, por exemplo Que é um trabalho bem de personagem Como eu disse Não é algo que é 100% assim feito Pra Mariah Pela Mariah Com a Mariah Só para a Mariah E o mundo visual que a Mariah apresenta na carreira dela É um trabalho à parte É isso, gente Tá? Espero que vocês gostem do vídeo E já quero avisar uma coisa pra vocês aqui Que com certeza vão reclamar no final do vídeo Falando que eu corto determinadas partes das músicas Gente, se eu não cortar O vídeo não vai chegar no YouTube O YouTube não permite que eu coloque faixas inteiras Entendeu? Ele sempre pede pra colocar trechos Porque aí você tá usando apenas parte das músicas Você não tá usando completamente o produto Porque quando você usa o produto inteiro De alguém no seu canal Você tá fazendo um plágio E se apropriando de uma coisa Que não é sua Então usar trechos O YouTube ainda permite Porque ele vincula anúncios Para o artista Que pertence Então quanto mais vocês assistirem meu vídeo Mais a Mariah vai tá ganhando Entendeu? Então é isso aí Tá? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau